Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Meu nome é Risa e eu vim aqui a convite da cura compartilhar um projeto que eu venho pesquisando há muito tempo. Esse projeto chama The Space In Between, que seria o espaço entre. É um projeto que tem como base a meditação e o Sound Healing e eu entendo que esse, sem dúvida nenhuma, é o momento mais preciso para compartilhar esse projeto com vocês. Esse momento em que todos nós estamos sendo chamados a ficar em casa, não somente a casa que a gente mora, mas também a casa que a gente habita, o nosso corpo, a nossa mente, a nossa alma. Nós estamos sendo chamados a repensar a nossa vida, os nossos valores, a estar com nós mesmos, a permanecer no silêncio, a aprender a estar sozinho. Então, quando esse convite da cura surgiu, eu não pensei duas vezes em aceitar esse convite como uma maneira de fazer a minha contribuição e trazer uma ferramenta para vocês, para ajudar vocês a passar por esse momento, esse momento tão desafiador. Eu quero começar a falar um pouco sobre o Sound Healing, para quem não conhece. O Sound Healing, como o próprio nome diz, é a cura através do som e essa é uma terapia utilizada há milênios, desde os primórdios dos estudos que nós temos dos povos que habitaram aqui o planeta. O Sound Healing pode gerar uma série de benefícios para o nosso corpo, desde relaxamento profundo, desde ajudar a ajudar a dormir melhor, ajudar com problemas de ansiedade. Eu já conhecia o Sound Healing, já tinha participado de algumas, alguns conceitos meditativos com o Sound Healing e então decidi fazer esse projeto para poder levar para as pessoas essa, essa terapia e esse conhecimento que é tão fácil, tão acessível e tão mágico. E foi aí que eu me uni ao Felipe Sucupira, que é para mim uma das grandes referências em Sound Healing do Brasil. E juntos nós criamos uma música, onde essa música foi gravada através de 14 tigelas de cristais, tocadas em estúdio. Nós captamos todo esse áudio. E no segundo momento eu quis trazer esse áudio para uma tecnologia que nós chamamos de 8D, que é a tecnologia utilizada em realidade virtual, que é aquele som que gira, aquele som que movimenta. Então, esse projeto aconteceu em dois momentos. O primeiro momento foi a criação da música e no segundo momento foi o tratamento do áudio que aconteceu. Então, essa é uma experiência sonora que eu estou propondo para vocês. É um som que tem 16 minutos e 16 segundos. A minha recomendação é que ele seja escutado, deitado, para que você possa, de fato, vivenciar toda a experiência que essa música vai trazer para vocês. Eu quero que vocês possam estar 100% abertos a ouvir, a deixar vir emoções, se sentir vontade de chorar, chore, se sentir vontade de sorrir, se sentir vontade de se mover. E deixe o corpo colocar para fora. Utilizem essa ferramenta como uma maneira de trazer um alívio nesse momento tão desafiador para todos nós. Então, eu espero que vocês gostem. Nós vamos disponibilizar essa música para vocês. Adoraria ouvir feedback, adoraria ouvir de vocês como foi essa experiência. E que vocês possam trazer o saldo healing para a vida de vocês. Basta simplesmente sentar, parar e ouvir. Então, espero que vocês gostem desse projeto. Cura, muito obrigada por esse convite. Está sendo um prazer poder compartilhar essa ferramenta nesse momento tão oportuno, tão necessário. Então, um grande beijo para todos vocês. Eu espero que vocês tenham uma boa jornada, uma boa experiência. Namastê.